A gente precisa conversar sobre o que aconteceu no reencontro de Casamento às Cegas essa semana e como a produção do programa foi negligente com toda a situação, que era muito grave. A participante, Ingrid Santa Rita, fez acusações muito sérias de estupro que sofreu de outro participante, Leandro Marçal. Foi muito difícil assistir o relato dela e talvez mais difícil ainda ver como o programa tratou toda a situação. Vamos falar sobre isso? Deixo alerta de gatilho para abuso sexual nesse vídeo. Se esse tema for sensível para você, eu recomendo que pare por aqui. Antes da gente começar, deixa só me apresentar rapidinho. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV toda semana com novos papos para a gente desenrolar. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. A gente já tem vários vídeos aqui expondo casos sérios como esse no mundo do entretenimento. Então dá uma olhada no canal e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Hoje eu estou assim, sem carisma nenhum, sem... Mas eu precisei ligar essa câmera e falar sobre esse caso. Ele nem estava nos meus roteiros, nada disso, mas ele precisou passar na frente de tudo. Porque a gente tem que falar sobre isso. Bom, para quem não faz ideia do que eu estou falando aqui, Casamento às Cegas é um reality show com uma versão brasileira produzida pela Netflix. Ele já está na sua quarta temporada e a proposta é responder a pergunta E aí, na prática, homens e mulheres se conhecem e conversam dentro de cabine, sem se ver, só ouvindo a voz e trocam ideias sobre a vida, planos, metas, com o objetivo de ver se dá um match e se é possível que as pessoas se apaixonem desse jeito. E sim, é possível. Os casais que conseguirem se conectar e que perceberem que encontraram a pessoa da sua vida fazem um pedido de casamento e saem das cabines para se conhecer finalmente. E aí começa a etapa em que cinco casais escolhidos vão experimentar a vida a dois durante um mês antes de casar. E aí eles fazem lua de mel, moram juntos num apartamento, recebem de volta os celulares, que gera muito problema, conhecem a família um do outro e depois desse tempo de convivência, chega o grande dia em que eles dizem sim ou não no altar. E o reality acaba com essa resposta, se no final de todo esse experimento cada casal decidiu casar mesmo ou não. Ok, fim. E aí existe um episódio bônus, que é o reencontro, em que os participantes se reencontram em frente às câmeras, depois que o programa foi ao ar, para contar como ficou a vida deles desde as gravações. Se os casais que falaram sim continuam juntos, se os que falaram não estão bem, se conversaram depois, enfim. É um update ali na vida de todo mundo. Em geral, é um episódio bem esperado, que costuma ser muito legal de ver tudo o que aconteceu depois do programa. Tá, mas nesse ano a gente teve um relato muito pesado, que uma participante viveu com o marido e... A Ingrid e o Leandro se conheceram no reality, foram um dos casais que se apaixonou, passou por todo o experimento, tiveram altos e baixos, mas no final falaram sim no altar. Então eles saíram do programa juntos e casados. E aí a primeira surpresa do reencontro foi saber que eles não estavam mais juntos. Mas até aí ok, isso acontece bastante na real. Mas a Ingrid, muito abalada, contou que foi estuprada pelo Leandro, muitas vezes depois do programa. Quando eles saíram do casamento às cegas, eles foram morar juntos na casa dela. E o Leandro tem um problema de disfunção erétil, que tinha sido mencionado bem por cima no programa, mas que foi tratado com muito respeito, sem piadinha, nada desse tipo. E era uma coisa que ele e a Ingrid estavam tentando resolver como casal. Primeiro ele falou pra ela que nunca tinha passado por isso, depois mudou a versão e disse que desde os 20 anos, mais ou menos, já tinha acontecido umas vezes, ok. Eles investigaram e não era um problema físico e sim psicológico. Eles tiveram nesse tempo relações consensuais e tal, mas no geral o problema continuava. E a Ingrid contou num vídeo pro Instagram, feito depois do lançamento do reencontro, que era uma situação muito desgastante pra eles, ficar tentando, falhar, enfim. Ela disse que queria parar de tentar, que ia esperar ele concluir o tratamento dele e que ia ficar tudo bem. Mas ele não aceitou parar de tentar. E o que ele fez foi esperar ela dormir pra tentar ter relações com ela. Não sei se vocês sabem, mas uma relação não consentida, ele acontece também, sem que a pessoa necessariamente te penetre com um pênis, né. Apesar dele também o fazer. Então ele tentava me penetrar com o pênis, sem eleição mole. Eu acordava e eu pedia pra parar. Eu voltava a dormir. Ele tentava penetração com o dedo no meu ânus, na minha vagina. Eu acordava com ele me chupando. Eu acordava com ele com todas as práticas possíveis ali numa tentativa insana de resolver o problema. Ela pedia pra ele parar, pedia pra que ele não tocasse mais nela enquanto ela dormia. Ele pedia desculpa, falava que ia parar, mas no outro dia tava lá ele, de novo, forçando relações com ela, dormindo. No início da relação, ela dormia até sem roupa com ele, porque eles eram um casal. Ela tava na casa dela, super à vontade, ok. E que com o tempo, ela começou a dormir cada vez mais coberta de roupas. Começou a colocar travesseiro pelo corpo, dormir do outro lado da cama, até o ponto de sair do quarto e dormir na sala, pra fugir dele. Porque ele falava, não amor, vamos tentar. Ela falava que não queria mais, que tava começando a ficar com nojo dele. Ele dizia que ia parar e não parava. Até um dia que ela ficou simplesmente desesperada, enojada, sem ar e desmaiou. E nesse último dia eu colapsei. Ele tentou de novo, por diversas vezes, eu acordei diversas vezes com ele tentando. E quando houve a última tentativa, que eu fiquei numa posição que eu não conseguia entender, porque que eu estava naquela posição, porque que eu não conseguia sair daquilo. E eu dizendo, Leandro, para, isso vai me machucar, isso não tá legal. Leandro, ele, não, vamos tentar, vamos tentar. E eu, Leandro, para, por favor. Foi aí que ela decidiu terminar tudo. O corpo dela já não aguentava mais essa situação, ela sentia nojo de tudo naquele homem. E ela diz, nesse depoimento, que a princípio não tornaria nada disso público. Que ela só queria continuar a vida dela, mas que ele ficou forçando a comunicação, falando que eles tinham que se dar bem, porque eles iam se encontrar em eventos e tal, isso antes do reencontro. E ela começou a ficar tão desesperada com isso. E quando chegou o reencontro, ela decidiu expor tudo como uma forma de se proteger, proteger suas filhas e deixar claro para todo mundo que acompanha o reality, que ela não quer ter nada a ver com ele, não quer estar perto dele. E diz que foi uma tentativa de buscar proteção frente ao público, sem que ela precisasse pedir entrar com uma medida protetiva, por exemplo. Mas que agora todo esse caso está nas mãos dos advogados dela e vai ser tratado na justiça, então não sei se eventualmente ela vai buscar uma medida protetiva de fato. Eu acho que seria ótimo para ela, porque esse cara não confia nele. Tem um momento, enquanto ela conta tudo no reencontro, que ela fala, Leandro, qual é o nome do que você fazia comigo? Ele não responde e ninguém no programa responde. Estupro é o nome do que ele fazia com ela. E a gente precisa nomear esses casos pelo que eles são. Crimes. Não é porque ele é marido dela que isso não é uma violência, que isso não é um estupro. Tantas mulheres são violadas dentro de casa e a gente precisa falar sobre isso para que todo mundo entenda que não está tudo bem, que não é porque ele é parceiro, marido, namorado, que ele pode forçar uma relação quando ela diz não, ou quando ela está dormindo, ou inconsciente, ou em nenhuma situação. Sexo é com consentimento. E se a pessoa te deu consentimento uma vez, na próxima ela tem que consentir de novo. Se não, é estupro. E eu fico tão exausta de ter que falar o óbvio, sabe? De que é errado, de que o corpo da outra pessoa não é seu para você achar que você usa quando você quiser. Não importa o quão íntimos vocês sejam. Pode ter 50 anos de casado, se a pessoa não quiser, não. E eu quero falar aqui sobre a irresponsabilidade da produção de casamento às cegas nesse reencontro. Foi horrível de assistir. A Ingrid foi a segunda das meninas a falar, Ah, será que o casal ainda está junto? Está o roteirinho do programa. E aí ela começa a explicar por que eles não estão juntos. E aí ela dá esse relato todo muito forte. Ela está muito abalada. Diz coisas muito pesadas que aconteceram. Ela está de frente para esse cara que abusou dela. E depois de contar tudo, o que os apresentadores fazem? Camila Queiroz e Cléber Toledo viram para o Leandro e perguntam se eles querem falar alguma coisa. Tipo se defender. E ele fala sobre várias outras coisas, super mudando o rumo da discussão, sabe? E eles tratam como se tudo que ela acabou de falar fosse a coisa mais banal do mundo. Uma briga de casal. Aí alguém pega um copo de água para ela e só. O máximo de empatia que o programa tem depois dela descrever um crime é pegar um copo de água para ela. Gente, esse cara não tinha nem que estar lá. E aí ela fica muito mal, levanta e vai embora. E os apresentadores falam com toda a educação do mundo para o Leandro se retirar também. depois que ela saiu. Como se fosse mesmo a briguinha de casal. E piora. Porque aí o programa continua normalmente com as histórias dos outros. Brincadeirinhas, risadinhas, normal. Gente, uma participante acabou de relatar um crime. O programa inteiro tinha que ser sobre isso. Eles não trataram com seriedade nenhuma. Não sinalizaram no início do programa que tinha conteúdo sensível que poderia ser gatilho para alguém. Eles não acolheram a Ingrid. Pelo contrário. Eles mudaram de assunto. A produção sabia disso e não foi nem um pouco responsável. Deixou acontecer desse jeito. E mesmo se não soubessem, a postura da Camila Queiroz e do Cleber Toledo foi muito errada. A produção que deixou que as coisas corressem desse jeito. E até quem recebeu esse material depois e antes de subir para o streaming da Netflix não repensou a forma de apresentar isso. Não botou um aviso de gatilho. Quantas pessoas foram assistir isso pensando no entretenimento? E podem ter tido um gatilho enorme de situações que viveram porque não foram avisadas. Gente, o programa continuou normalmente. Com brincadeirinha. Zoeira. E mesmo que alguém diga, tipo, ah, eles têm um roteiro a seguir. Eles têm que contar as outras histórias. Ok. No mínimo, inverte-se a ordem. Falasse rapidinho das outras histórias. E deixasse o final do programa para abordar só isso. Mas não. Não só a Ingrid contar o caso, mas que eles falassem sobre a gravidade disso. Deixassem, no mínimo, alguma mensagem a respeito. Terminassem esse programa de forma responsável. Mas não. Eles preferiram terminar o programa mostrando o implante capilar do Patrick. Vai se fud... Tantas mulheres são vítimas dentro de casa, gente. E quando o programa desse tamanho recebe ali uma participante que denuncia, no mínimo, o que eles tinham que fazer era tratar com seriedade. Mas eles trataram como puro entretenimento. E a gente precisa começar a tratar esses casos como o que eles são. Crime e violência. Eu desejo toda a força do mundo para a Ingrid, que foi muito corajosa de falar sobre o que ela viveu. Que ela consiga se recuperar, encontrar a justiça e seguir com a sua vida, com a sua carreira. E desejo também toda a força para todas as mulheres que de alguma forma já viveram situações de abuso e para aquelas que ainda estão processando situações que viveram e que talvez na época não tiveram noção da gravidade do que aconteceu. Porque é isso que acontece em muitos casos de violência dentro de casa. Mas não importa quem seja. Se você não quer, se você não está confortável, é uma violência. Era isso que eu tinha para falar aqui com vocês hoje. Me contem o que vocês acharam de todo esse caso. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.